Estamos 100 anos, somos 100 anos mais velhos que os estadunidenses e estamos com meio século de atraso com a relação a eles. Por exemplo, os americanos, estadunidenses, universalizaram a educação pública no final do século XIX. No final do século XIX, a gente ainda vendia gente em praça pública por aqui pelo Brasil. Nós universalizamos a educação no final do século XX, a chamada Constituição Cidadã, em 1988. Os americanos afirmaram que todos são iguais perante a lei em 1776. A independência norte-americana, que inspirou a declaração da Revolução Francesa em 1789, 14 de julho de 1789. Treze anos antes, os americanos proclamaram a independência, se tornaram independentes dos ingleses e disseram Aqui vocês não mandam, aqui quem manda somos nós, nós é que decidiremos nosso rumo e correram os ingleses a bala. É por isso que as armas para um americano tem um sentido de defesa nacional e as armas para os brasileiros tem um sentido de chacina, morticínio civil. O exército brasileiro sempre matou brasileiros, o brasileiro matando o brasileiro. Na história nós vemos Duque de Caxias fazendo uma chacina na balaiada no Maranhão. O patrono do exército brasileiro é um dos maiores fascínoras, é um dos maiores bandidos, é um dos maiores canalhas que a história brasileira conhece. A história do exército brasileiro é a história do morticínio de pretos e pobres Brasil afora. É por isso que as armas para nós tem o sentido de brasileiro matando o brasileiro. As armas aqui significam que vai ter mais briga no trânsito, vai ter briga no boteco porque chamou de corno, por exemplo. Para os americanos não. Para os americanos as armas significam que todos nós nos unimos contra um inimigo externo. Sejamos críticos aos americanos, mas reconheçamos também os seus ganhos históricos, digamos assim. Em 1776 eles declararam, quando se tornaram independentes dos ingleses, eles declararam que todos eram iguais perante a lei. Sabe quando é que nós reconhecemos que éramos iguais perante a lei? Em 1988. É desse atraso que está tratando aqui o professor Darcy Ribeiro.